Arthur, já passamos do meio-dia, você é bem-vindo a qualquer hora, o que é que você tem aí de informação? Pop, uma informação que o Conselho Superior da Polícia Civil determinou no dia de ontem a transferência de um delegado de polícia. O Eric Fantin, delegado que estava em Brasnorte, ele estava investigando algumas situações muito delicadas lá no município. Acontece que em um período de um ano, ele conseguiu descobrir uma milícia de criminosos ali envolvidos com tráfico de drogas. E também uma situação, ele acabou investigando alguns vereadores e também pediu para a Justiça uma autorização para investigar o prefeito da cidade por desvios e também a produção de documentos falsos para aquisição de terras. Acontece que após esse trabalho ele realizando lá em um ano, ele recebeu algumas ameaças a ponto de pedir um milhão de reais pela cabeça dele. E esse seria o prêmio. Acontece que com essa situação toda, a Polícia Civil achou por bem realizar a remoção dele para um outro município aqui no estado de Mato Grosso. Acontece que também nesse mesmo período de um ano, o doutor Fantin, ele acabou recebendo algumas denúncias na Corregedoria, dizendo que ele estava fazendo algumas ações assistencialistas e que isso fugia da obrigação dele enquanto delegado de polícia. Além disso, essas situações muito delicadas dele na questão de envolvimento com tráfico, que acontecia, que ele estava fazendo a investigação e também outras situações dessas de políticos, ele acabou agora há pouco realizando algumas postagens na rede social dele que eu passo também a compartilhar com a audiência. Ele disse aqui, Outra postagem que o doutor Fantin disse foi o seguinte, Foi removido porque a Polícia Civil tomou conhecimento de um plano para tirar a minha vida, no qual os corruptos da cidade ofereceram um milhão de reais. Mas tenho que tirar o chapéu para a esperança que eles têm de conseguir me queimar. Aí, pô, a situação infelizmente é lamentável porque dá aquela sensação de que o crime, às vezes, ele tem mais força do que a própria lei ou a justiça para fazer com que ele acaba sendo extirpado ali da sociedade. Um delegado que chega em um município para tentar conseguir ali fazer valer a lei, a ordem, tirar também a corrupção do seu e da política, infelizmente tem que ser removido. E agora eu fico pensando aqui, será que o outro delegado que vai assumir o lugar dele, ele vai ter, Pop, vamos dizer, a coragem de investigar os mesmos modos na qual o doutor Fantin estava investigando? Então é difícil, né? Eu acho que, no caso, ele poderia ter o aparato muito mais forte, principalmente um apoio muito mais eficaz lá no município, do que ter retirado ele dali, porque isso, com certeza, fortaleceu o crime, Pop. Agora você imagina como é que era esse Mato Grosso quando não tinha os órgãos de controle, imagina como é que era esse Mato Grosso há muitos anos atrás, isso aqui devia ser uma terra de coronel com todo respeito aos que tem patente de coronel, só estou usando uma metáfora, né? O delegado descobre, então, que tem roubo, que tem coisa errada, parte para a investigação e quem é retirado? O delegado, senão ele morre. Então fizeram ali até um milhão de reais para ter o delegado morto. A única situação foi transferir o delegado de outra cidade. Delegado esse que queria investigar, inclusive, o prefeito. Em muitas cidades aqui em Mato Grosso, a autoridade máxima quem é? Prefeito, meu irmão. É o prefeito que manda soltar e prender, literalmente. O Arthur pontuou muito bem. Esse delegado, então, vai ser remanejado para outra cidade. E aquele doutor delegado escalado vai dar continuidade? Porque fica aqui a falsa impressão de que, nesse episódio, os bandidos ou os criminosos venceram. Você tira um delegado que estava fazendo um enfrentamento sério, coloca um outro e esse outro que entrar vai continuar? Porque aqui nós vamos querer saber o prefeito que o delegado começou a investigar se, de fato, tinha algo. Arthur, muito obrigado de atualizar informações e continue nesse caso. Na medida que você tiver mais informações, pode trazer atualização para a nossa audiência, tá bom?